Nesse vídeo, irei dizer como assistir Black Cover sem fillers. Então bora lá. Arco de introdução. Asta e Uno são órfãos criados em Rage. Aos 15 anos, dois recebem seus grimórios e entram no Esquadrão dos Cavaleiros Mágicos. Asta vai ao Esquadrão dos Touros Negros, enquanto Uno escolhe o Esquadrão do Álvaro Ser Dourado. Este arco é contado nos volumes 1 e 2 do mangá. No anime, esse arco vai até o episódio 13. Detalhe, é que acrescentaram algumas cenas, mas é tudo canônico. Arco da Masmorra. Asta, Luke e Noelle vão explorar e conquistar uma masmorra, junto com Yuno, Klaus e Mimosa do Esquadrão Álvaro Ser Dourado. Um conflito surge quando eles encontram os magos do reino de Amundi. Esse arco é contado nos volumes 2 e 3 do mangá. No anime, esse arco é do episódio 14 ao 19. Arco da Capital Real. Asta e Noelle são convidados para uma cerimônia de premiação por Július, junto com Klaus e Yuno e Mimosa, após completarem a missão de exploração da masmorra. Durante o Banque, a Capital Real é invadida por um exército de mortos-vivos. Este arco é contado nos volumes 3 ao 5 do mangá. No anime, vai do episódio 20 ao 27. Arco Olho do Sol da Meia-Noite. As crianças de Nair são sequestradas por Sally e outros membros dos Olhos do Sol da Meia-Noite. Causando conflito entre os grupos de magos terroristas e os cavaleiros mágicos. Este arco é contado nos volumes 5 ao 7 do mangá. No anime, vai do episódio 28 ao 29. Arco do Templo Subaquático. Os touro-negros são designados para uma missão especial, que é encontrar uma pedra mágica que o Olho do Sol da Meia-Noite quer. A pedra está no tempo subaquático e vão para lá, mas terão desafio para obter essa pedra mágica, que está com o sumo sacerdote. E desse desafio, há uma interrupção. Este arco é contado nos volumes 5 ao 9 do mangá. No anime, o arco vai do episódio 40 ao 50. Arco da Floresta das Bruxas. Os touros-negros conseguiram recuperar a pedra mágica e voltam à superfície. Os braços do Asta são examinados por um curandeiro, que diz que seus braços nunca mais serão os mesmos. Os touros-negros se dividem para encontrar uma cura para Asta. E a Vanessa vai para o Nunga, onde nunca pensou que voltaria. Este arco é contado nos volumes 9 ao 12 do mangá e o volume 1 da Novel. No anime, vai do episódio 51 ao 65. Arco de treinamento nas fontes termais. Asta e seus amigos treinam com a Mereona nas fontes termais. Esse arco é do volume 12 e 13. No anime, vai do episódio 66 ao 72. O episódio 66 é filler. Arco dos Cavaleiros Reais. Os cavaleiros mágicos lutam em um torneio com uma equipe de 3 pessoas. Aqueles que se destacam viram cavaleiros reais. Esse arco é do volume 14 ao 16. No anime, vai do episódio 73 ao 84. O episódio 82 é o filha. Arco de ressurreição dos elfos. Os cavaleiros reais começam seu ataque na base do olho do sol da meia-noite. Durante a batalha, as coisas não saem conforme o planejado. Muitos dos cavaleiros se voltam um contra o outro quando os elfos recarnam neles. Este arco é contado nos volumes 15 ao 22. No anime, vai do episódio 85 ao 120. Arco do julgamento do Asta. Após a batalha contra os elfos e o demônio no Palácio das Sombras, o reino clove e os cavaleiros mágicos estão se recuperando lentamente. Asta é levado a julgamento e responsabilizado por todos os eventos que ocorreram por causa da sua anti-magia que vem de um demônio. No anime, a tal momento, vai do episódio 121 ao 155. Os episódios 123 ao 125 e os 132 ao 155 são filhas. Os episódios 156 ao 170 de Black Clover do anime são canônicos. E o anime Black Clover vai voltar caso o filme faça sucesso. Então galera, isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostariam, dê seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ative o sininho pra perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Então até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.